Música Olá, bom dia. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de inauguração da sede da Embrapa no Tocantins. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Paola De Hort, que está no local do evento e tem mais informações. Oi, Paola, bom dia. Olá, bom dia, Daniele. A presidenta Dilma Rousseff vem a Palmas, no estado do Tocantins, acompanhada da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, para participar da inauguração da nova sede da Embrapa voltada para pesca e aquicultura. Essa nova sede da Embrapa desenvolve duas linhas de trabalho, uma no âmbito nacional voltada para a pesca e aquicultura e outra no âmbito regional aqui da região do Mato Piba, que é uma região que envolve partes do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. E essa pesquisa é mais voltada para a agropecuária. A gente conversa agora com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que vai falar um pouco mais para a gente sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas por aqui. Presidente? É uma grande satisfação para nós hoje a inauguração da sede definitiva da nossa Embrapa Pesca e Aquicultura. O Brasil tem um potencial gigantesco para o desenvolvimento da aquicultura nas suas águas interiores. Nós temos 12% das reservas de água doce no mundo e um potencial enorme, espécies brasileiras que podem ser desenvolvidas para a produção de pescado. O Brasil pode se tornar um grande produtor e exportador de pescado para todo mundo. Então nós estamos muito felizes. Aqui são desenvolvidas pesquisas na área de genética, no desenvolvimento de sistemas produtivos. Nós queremos ajudar o Brasil a se tornar autossuficiente em pescado e, mais que isso, aproveitar a grande riqueza e a grande diversidade aquícola do nosso país e se transformar também num grande exportador de pescado para todo mundo. Presidente, com relação ao entreposto móvel, você pode explicar para a gente o que é? Essa é uma inovação que a Embrapa está desenvolvendo. O Brasil é muito grande, muito diverso. Desenvolver infraestrutura em todos os rincões do Brasil é um desafio. Então, ao invés de construir a indústria onde o pescado está, nós estamos levando a indústria para onde o pescado está sendo produzido. O entreposto móvel é um conceito extremamente inovador. É uma indústria, uma fábrica de processamento de peixes que é montada na carroceria de um caminhão e esse entreposto vai até onde o peixe é produzido. Então ele pode fazer um roteiro nas áreas onde o pescado está sendo produzido, processando ali em loco o peixe, a carne e facilitando a vida dos produtores. E agora não tem que fazer um investimento gigantesco em infraestrutura para garantir o processamento e agregação de valor ao seu produto. Presidente, qual é a importância dessa nova sede para o desenvolvimento da aquicultura brasileira? Ela é fundamental. Pesquisa e inovação são motores do desenvolvimento. O Brasil já é uma grande nação agrícola. Nós, em 40 anos, alcançamos a nossa segurança alimentar. Mais que isso, nós fomos capazes de projetar o Brasil como um grande provedor de alimentos para o mundo. Hoje nós somos grandes exportadores de alimentos. Agora o Brasil tem que aproveitar a sua riqueza de águas interiores. O Brasil é muito rico em águas, é muito rico em diversidade biológica. Nós temos espécies que são muito próprias do Brasil. Então, esta unidade dará oportunidade ao Brasil de, usando ciência, a melhor ciência disponível, transformar essa riqueza brasileira em progresso e melhoria de qualidade de vida para os nossos produtores e para a sociedade brasileira. Muito obrigada, presidente. E nós aqui da TVNBR continuamos aguardando a chegada da presidenta Dilma Rousseff. O evento deve começar aí por volta das 11 horas. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo, aí de palmas no Tocantins. E nessa semana, durante a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da Embrapa para o país e também anunciou novidades na empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E quando nós falamos de desenvolvimento tecnológico e inovação, nós chegamos à Embrapa, uma das mais significativas realizações que o Brasil, ao longo dos anos, conseguiu construir e, mais do que isso, conseguiu aliar aos produtores, ao clima, e isso é o que move a nossa agricultura. Por isso, a empresa de pesquisa agropecuária terá um conjunto de ações. Primeiro, a formação dessa subsidiária, a EmbrapaTec. Essa subsidiária é importante porque, com ela, nós criamos o mecanismo e todo o impulso para, de fato, transformar também a nossa tecnologia agrícola num produto competitivo internacionalmente e que nós temos de nos apropriar e é base da nossa soberania nacional. É tão importante quanto a energia, a questão agrícola. Quero também destacar o que eu falei já no início, que é a Embrapa, Alimentos Funcionais, Aromas e Sabores. Também pelo que ela vai significar, que é deixar e capitalizar as nossas diferentes marcas, os nossos diferentes aromas e sabores em todo o Brasil. Aromas e sabor é valor agregado. É isso que essa Embrapa Aromas e Sabores significa. Aromas e sabores como valor agregado. E nada mais justo que seja no Nordeste brasileiro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de inauguração da sede da Embrapa em Palmas, Tocantins. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.